E hoje vamos pra mais uma saga aí do veículo que vai virar nossa casa. Hoje a gente veio colocar película aqui na Black Oat, aqui no Itacurubi, em Floripa. Os caras são top, mas daqui a pouco eu mostro pra vocês o resultado final. Então vamos acompanhar a mão de obra pra ver como é que vai ficar. Tchau, tchau. E finalizamos a película dele. Cara, a galera ali sensacional, fizeram o serviço muito rápido. Acho que deu menos de uma hora e o serviço ficou impecável. O carro já tá com outra cara. Depois de 52 dias chovendo em Santa Catarina, cara, só chove por aqui. Podem ver que até o meu cabelo já cresceu nesses últimos dias, cara. Que só chove, hoje deu um solzinho e vou mostrar pra vocês o resultado final de como ficou a película. Tô aqui no sol, dando uma secada legal nela, que ainda não teve um sol nela. E a gente tá aqui quebrando a cabeça. E é legal mostrar essa etapa pra vocês, porque eu acho que é uma das etapas mais cruciais de um projeto pra morar dentro do carro. Oi, galera. Beleza? Ó, a Dudinha já tá sentada ali pra gente se basear. Porque o que a gente quer, meu amor? Comer aqui dentro, cozinhar aqui dentro, ficar confortável aqui dentro, trabalhar aqui dentro, em dias de frio, de chuva. É isso aí. A gente tá tentando encaixar um projeto no qual, quando necessitar, quando precisar, a gente consiga usufruir dentro do carro. De tudo que a gente necessita. Fogão, escritório, geladeira, tudo que a gente precisa a gente conseguir ficar dentro do carro. Imagina se a gente pega, que nem tá acontecendo aqui em Santa Catarina, uma semana direto de chuva. O que que vai acontecer? A gente vai virar sapo. A gente vai ter que ficar dentro do carro, muitas vezes desconfortável, porque a gente não vai ter um projeto pensado nisso. Tá ligado? A maioria dos projetos, normalmente, não é assim, porque o carro, ele acaba não tendo um grande espaço, né? Normalmente, daí, vans, combis, tu consegue ter esse espaço maior. Mas, a Pajero Full, ela tem um espaço bem legal. E eu acho que vai dar pra gente fazer um projeto massa. Quer mostrar, mais ou menos, o projeto que a gente fez? Ó, deixa eu ir pra trás aqui pra gente... A gente tá querendo ter... Deixa eu tampar aí, amor, porque eu acho que vai dar uma ideia legal pras pessoas. Tá bom. Aqui, ó. Vamos lá. Ó, a nossa ideia é ter aquele top de duas bocas, né? Que, na realidade, ficaria aqui. Que, quando a gente quisesse cozinhar aqui dentro, Ficaria aqui o fogão, aqui embaixo as panelas, Que teria uma gaveta, que poderia abrir aqui ou puxar. Quando a gente quiser cozinhar aí fora, A gente puxaria a gaveta e o fogão ficaria aqui. Então, seria uma altura boa, vamos dizer, né? Volta, o fogão ficou aqui. Isso aí. Deixa eu só dar uma noção pra galera de altura. Ó, pessoal, esse projeto aqui dentro, A gente tá se baseando no fogão ficar mais ou menos uns 35 a menos de 40 de altura, ó. Mais ou menos por aí. Por quê? Porque aqui a gente pretende ter um móvelzinho mais alto, né? Então, daí, pra ter essa flexibilidade de ter o fogão, E caber um espaço legal de uma gaveta aqui embaixo. Isso. Aí, aqui embaixo do fogão, a gente vai colocar o botijão de gás. Não seria liquinho, né, amor? É o... É o... Aquele bujãozinho de 5 quilos, Que ele é permitido, né? Porque o liquinho parece que não é mais permitido. Aí, nem em todo lugar tu acaba achando recarga ou botijão pra te fazer a compra da recarga, né? Então, a gente tá pensando naquele de 5 quilos, E daí, aqui embaixo. Porque aqui embaixo a gente tem esse tampão bem grande, ó. Até a água tá ali como exemplo pro liquinho, pro botijão, né? Porque daí ficaria ali, bem preso, amarrado, né? Aqui passaria a mangueira. Aí, aqui do lado do fogão, a gente deixaria um vão pra essa mangueira trabalhar quando puxar. E daí o fogãozinho ficaria aqui, né? Conectado na mangueira. Exato. Aqui, a gente vai querer fazer um armário aéreo, né? Porque a ideia deste canto aqui é deixar todos os alimentos e utensílios de cozinha, pra ser mais fácil acesso. Aqui é a nossa geladeira. A gente vai comprar de 25 e de 18. Não decidimos ainda, né? Tudo depende. Isso, a gente tá vendo com algumas marcas, porque a princípio a gente tava cogitando. Cara, precisamos de uma geladeira grande. Precisamos botar nossos mantimentos e tudo mais. E como a gente é, digamos que viajantes de primeira viagem, a gente quer fazer os negócios com o maior espaço possível. Armário gigante, geladeira gigante. Porque na nossa cabeça a gente vai precisar disso. Assim. Aí aqui a gente fez um molde de uma geladeira, que seria uma da... Bah, não lembro. De 31 litros. A gente acabou achando ela muito grande, pro nosso projeto que a gente pretende fazer aqui dentro. Ela ocuparia muito espaço e a nossa cama ficaria muito alta, se ficasse em cima da geladeira. Aí a gente tá pesquisando, pesquisando, pesquisando. A gente achou acho que uma de 25, né? Isso. Com tamanho legal. Que seria uns 10 centímetros abaixo dessa daqui, ó. Que daí eu acho que vai dar massa. Aí já sustentaria o que a gente precisa, né? Porque a gente vai estar indo no mercado a cada quatro tias, cinco. Aí aqui. Aqui seria a geladeira. Nesse canto aqui a gente ia colocar um baú, porque a ideia aqui é colocar as baterias estacionárias, né? Aqui vai ser o baú que provavelmente vai ter água também. Aqui outro baúzinho. E aqui onde eu tô sentada vai ser outro baú que vai ser praticamente a cama. E a gente vai ter um corredor de aproximadamente 30 centímetros de largura. E de comprimento eu não sei quantos vai dar. É, eu acho que mais ou menos aí, é. É, vai dar um metrinho aí. Isso. Que a nossa ideia é essa, galera. Vou dar o pezinho aqui, entendeu? É fazer esse baú daqui, ó. Esse móvel. Mais ou menos na altura que a Dudinha tá ali no banquinho. Um baúzinho aqui. Vai dar uns 30 centímetros de altura. Aí vai fechar. Aqui vai ter um corredor de aproximadamente uns 30 centímetros também. E depois vem esse outro móvel que vai ser um pouquinho mais alto. Esse vai dar mais ou menos uns 40 de altura. Pra encaixar geladeira, encaixar fogão e tudo mais. Então a nossa ideia é pra gente conseguir sentar ali. Quando pegar um diazão de chuva. Tipo fazer como se fosse um banquinho. Igual a Dudinha tá mesmo. Com os pezinhos ali. E a gente consiga cozinhar aqui dentro com conforto legal. E aqui no meio a gente vai colocar uma mesa. Aquelas que vem uma... Não é uma coluna, né? Moro. Isso seria... Que consegue encaixar uma tábua que vai ficar distribuída por aqui. Tudo de encaixe, né? É porque a ideia tem que ser tudo de encaixe. Então, por exemplo. Talvez o encaixe que tampe a geladeira seja o mesmo encaixe que se torne numa mesa. Tá ligado? Aí quando não precisar da mesa, tampa a geladeira de volta. Porque normalmente quando tu vai estar usando a geladeira, tu não vai estar usando o tampão. Aí tu vai estar usando a mesa e tudo mais. Então tem que ser tudo pensado. E essa etapa, cara... A gente tá quebrando a cabeça já há umas três semanas. Cara, quebra a cabeça. Legal. Até vamos deixar um salve aqui. Talvez eles não vejam. Mas se eles verem, vai ser muito legal. Que é a galera do Vivendo o Mundo Afora. Que eles tão fazendo um projeto. Verdade. Digamos que semelhante com o nosso, né? Que é uma 4x4. Que eles vão rodar Ásia, Europa e tudo mais, né? Muito legal. E mais ou menos encaixou com o tempo que a gente tá fazendo agora. Então a gente tá acompanhando os vídeos deles inteiro. Pra ver os projetos que eles tão fazendo. Pra ter ideias. Pra ter base. Pra gente ter conhecimento de quem já tá na estrada há muito tempo. Tanto que a geladeira foi mais ou menos em cima do deles, cara. Porque a gente queria uma geladeira grande. A gente... Ah, cara, precisa de uma geladeira grande pra caber as nossas coisas. Aí a gente vendo lá o vídeo deles. E eles falando... Eles pegaram, acho que uma de 22 litros, se eu não me engano. E eles falando que já era o suficiente. Que aquilo ali já bastava. E eu pensei... Cara, quem somos a gente? Pra duvidar da palavra de quem tá há anos na estrada, cara. Então a gente tá se baseando bastante nisso. No conhecimento que eles têm. Que é um baita conhecimento. Inclusive, quem não acompanha eles, cara. Acompanha. Eu acredito que todo mundo que tá aqui, a maioria, deve conhecer eles. Porque, moça, eles são referência aí pra galera. Aham, não. Eles são muito bons. E outra coisa também que a gente abriu mão. Porque antes a nossa ideia também era comprar um porta-pote. E deixar dentro do carro. E organizar uma forma de a gente conseguir ir no banheiro, né? Porém, depois de vendo os vídeos dele, a gente disse... Cara, a gente não vai usar. Eles falaram que também não usam tanto. Inclusive, o Pro-Life também tem... Não botou dentro do Gol porque não utiliza. Não, não coube no Golzão, né? Exato. Tipo, tem vários outros viajantes que tem porta-pote e não chegam a utilizar. Então é uma coisa desnecessária. Vamos dizer assim. Tá com vontade de fechar xixi, tá com vontade de banheiro. Para no posto. E vai se virando. É que tipo... Acho que vai de casas pra casas. Mas nunca vai existir o projeto perfeito, né? Que é o que todo mundo fala. O porta-pote a gente costava muito pra facilidade e conforto. Só que tu parando pra pensar... Pô, tu vai estar num carro. Tu vai ter um porta-pote. Vamos supor que a cada três dias... Tu tenha que parar num posto pra esvaziar esse porta-pote. Então, no fim das contas, vai dar um retrabalho... Que mais vale tu se adaptar. Exato. Se adaptar. Precisou, tá com vontade. Cria o hábito de... Porque normalmente vai estar dormindo em posto. Principalmente pra fora, né? Então, normalmente é isso. Vai lá, para num posto. Faz as necessidades que precisa. E acaba sendo... Pô, o porta-pote vai ser um volume muito grande aqui dentro. O porta-pote era mais ou menos isso aqui, né? É. É. Eu nem cheguei a medir, mas era grandão. Era grande? Era grandão. E aqui temos o resultado final aí, ó. Das películas, que eu não tinha mostrado pra vocês ainda. Cara, a galera lá, sensacional. Eu vou deixar o contato deles. Deixar o contato deles aí na descrição do vídeo. Pra quem tiver interesse, é que for aqui da região da Grande Floripa, né? Pô, ficou massa, cara. Ficou top o serviço dos caras. E aí, o que vocês acharam? Agora ela já tá fechadona. Eu virei o carro pra pegar um solzão nesses vidros aqui também, né? Porque como eu falei pra vocês, cara, só chovo aqui. Mas ó, já deu outra cara, né? Ah, chove. Ó, rodona aí, tão suja agora de lama, né? Mas é isso aí. Então, vamos ficar com esse vídeo por aqui. Mostrando aí um pouquinho agora com a película. E também do nosso projeto, de como vai ficar. Como vamos fazer a deslocalização ali dos móveis e tudo mais. Espero que tenham gostado. Senta o dedo aí no like. Curte, comenta, compartilha. Essas coisas era tudo. Se inscreve aí no canal. Em breve vai tá vindo aí muita aventura pela frente. E vamos que vai. Até a próxima, pessoal. Fui de bom. E até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.